Aqui em Três Lagoas tem uma faculdade que está com uma clínica de nutrição que oferece atendimento de graça para a população, viu? Vale ressaltar que esse acompanhamento não é apenas para quem está querendo emagrecer, mas também para quem quer ter qualidade de vida. Vamos acompanhar agora a reportagem do Israel Espíndola. Qualidade de vida começa na alimentação. Alimento saudável propicia ao organismo bons nutrientes para que ele se mantenha funcionando de forma equilibrada. É a partir do que ingerimos que criamos energia para a realização de nossas atividades diárias. E para isso, esta faculdade em Três Lagoas oferece a clínica de nutrição com acompanhamento do profissional para ajudar as pessoas, como explica a coordenadora do projeto, a nutricionista Patrícia Ribeiro. O atendimento aqui na clínica de nutrição é voltado para toda a comunidade e não é só para quem busca emagrecimento, é para quem busca melhorar a qualidade de vida, do estado nutricional, tanto é que a gente faz acompanhamento com pessoas que às vezes têm alguma patologia, alguma doença, diabetes, hipertensão, enfim, é para melhorar a saúde das pessoas. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, sempre no período da tarde, e é feito por um acadêmico de nutrição do último ano, claro, acompanhado pela coordenadora do curso. De acordo com as informações, do início do ano até a data de hoje, 50 pessoas procuraram o atendimento da clínica. Dessas, 26 conseguiram atingir o objetivo. O acadêmico faz todas as anotações do paciente. Houve, inclusive, a rotina de trabalho e o horário para a alimentação. Depois, é avaliada, medida e inserida no planejamento alimentar para que possa atingir o objetivo desejado. O atendimento funciona da seguinte forma. As estagiárias que vão fazer o atendimento fazem uma anamnese, tem um prontuário que a gente colhe informações do paciente, e através desse prontuário a gente faz também avaliação da peso, altura, para poder avaliar as medidas, a porcentagem de gordura, como está o estado nutricional dessa pessoa. E através disso, a gente vai prescrever orientações e, consequentemente, fazer um cardápio individualizado. A boa alimentação não exige práticas complicadas. As dicas valem para homens e mulheres. No entanto, é certo que cada pessoa precisará de uma quantidade diferente de nutrientes, pois cada um conta com uma composição corporal e uma rotina distinta. E foi nessa busca de melhorar a qualidade de vida que a farmacêutica Catarina Miyamoto seguiu à risca toda a orientação da nutricionista. Eu atingi o meu objetivo. Como foi o acompanhamento? Assim, primeiro, toda a base, a ficha, eles, primeiro elas, né, pesam, medem todos os diâmetros do corpo e depois dão uma lista de alimentos que podem, que não podem, mas principalmente os que podem, né? E as quantidades. E com o tempo, depois de um mês, sei lá quanto tempo, a gente tem que voltar para fazer avaliação e eles fizeram aquela, como é que chama? Medição lá da quantidade de gordura. Então, sempre faziam esse acompanhamento. De tempo em tempo, se estava perdendo a massa gorda. E o resultado foi positivo? O resultado foi positivo. Vale lembrar que as refeições devem abranger todos os grupos alimentares, pois nenhum alimento sozinho proporciona tudo o que o organismo precisa. Mais que emagrecimento, é ser saudável, podendo comer de tudo, mas de forma moderada. E de todos que já utilizaram da clínica, os resultados são positivos, como ressalta a nutricionista. Muitos resultados bons. As pessoas conseguem, quem vem em busca de emagrecimento, consegue o emagrecimento. Quem vem em busca de melhorar alguma alteração de algum exame, consegue essa melhora também do estado nutricional. Então, os resultados são muito positivos.